Registros de Serviços Financeiros e Operações Financeiras Artigo 6º. As instituições de que trata o artigo 1º devem manter registros de todos os serviços financeiros prestados e de todas as operações financeiras realizadas com os clientes ou em seu nome. § 1º. No caso de movimentação de recursos por clientes permanentes, os registros devem conter informações consolidadas que permitam verificar § 1º. A compatibilidade entre a movimentação de recursos e a atividade econômica e capacidade financeira do cliente. § 2º. A origem dos recursos movimentados. § 3º. Os beneficiários finais das movimentações. § 2º. O sistema de registro deve permitir a identificação § 1º. Das operações que, realizadas com uma mesma pessoa, conglomerado financeiro ou grupo, em um mesmo mês-calendário, superem, por instituição ou entidade, em seu conjunto, o valor de R$ 10.000. § 2º. Das operações que, por sua habitualidade, valor ou forma, configurem artifício que objetivo e burlar os mecanismos de identificação, controle e registro. Registros de depósitos em cheque, liquidação de cheques depositados em outra instituição financeira e da utilização de instrumentos de transferência de recursos. Art. 7º. As instituições de que trato o art. 1º devem manter registros específicos das operações de transferência de recursos. § 1º. O sistema de registro deve permitir a identificação § 1º. Das operações referentes ao acolhimento em depósitos de transferência eletrônica disponível, tede, de cheque, cheque administrativo, cheque e ordem de pagamento e outros documentos compensáveis de mesma natureza, e a liquidação de cheques depositados em outra instituição financeira. § 2º. Das emissões de cheque administrativo, de cheque e ordem de pagamento, de ordem de pagamento, de documento de crédito, DOC, de TED e de outros instrumentos de transferência de recursos, quando de valor superior a R$ 1.000. § 2º. Os registros de que trato o inciso 1º. Do parágrafo 1º efetuados por instituição depositária devem conter, no mínimo, os dados relativos ao valor e ao número do cheque depositado, o código de compensação da instituição sacada, os números da agência e da conta de depósitos sacadas. § 3º. Os registros de que trato o inciso 1º. Do parágrafo 1º efetuados por instituição sacada devem conter, no mínimo, os dados relativos ao valor e ao número do cheque, o código de compensação da instituição depositária, os números da agência e da conta de depósitos depositárias, cabendo à instituição depositária § 4º. No caso de cheque utilizado em operação simultânea de saque e depósito na própria instituição sacada, com vistas à transferência de recursos da conta de depósitos do emitente para a conta de depósitos de terceiros, os registros de que trato o inciso 1º. Do parágrafo 1º devem conter, no mínimo, os dados relativos ao valor e ao número do cheque sacado, bem como aos números das agências sacada e depositária e das respectivas contas de depósitos. § 5º. Os registros de que trato o inciso 2º. Do parágrafo 1º devem conter, no mínimo, as seguintes informações. § 6º. O tipo e o número do documento emitido, a data da operação, o nome e o número de inscrição do adquirente ou remetente no CPF ou no CNPJ. § 6º. Quando pagos em cheque, o código de compensação da instituição, o número da agência e da conta de depósitos sacadas referentes ao cheque utilizado para o respectivo pagamento, inclusive no caso de cheque sacado contra a própria instituição emissora dos instrumentos referidos neste artigo. § 3º. No caso de DOC, o código de identificação da instituição destinatária no sistema de liquidação de transferência de fundos e os números da agência, da conta de depósitos depositária e o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do respectivo titular. § 4º. No caso de ordem de pagamento. Alínea A. Destinada a crédito em conta, os números da agência destinatária e da conta de depósitos depositária. Alínea B. Destinada a pagamento em espécie, os números da agência destinatária e de inscrição do beneficiário no CPF ou no CNPJ. § 6º. Em se tratando de operações de transferência de recursos envolvendo pessoa física residente no exterior desobrigada de inscrição no CPF, na forma definida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, a identificação prevista no § 5º, incisos 1º e inciso 4º, alínea B, pode ser efetuada pelo número do respectivo passaporte, complementada com a nacionalidade da referida pessoa e, quando for o caso, o organismo internacional de que seja representante para o exercício de funções específicas no país. § 7º. A identificação prevista no § 5º, incisos 1º e inciso 4º, alínea B, não se aplica às operações de transferência de recursos envolvendo pessoa jurídica com domicílio ou sede no exterior desobrigada de inscrição no CNPJ, na forma definida pela RFB. § 8º. A instituição sacada deve informar a instituição depositária e a instituição depositária deve informar a instituição sacada, quando requeridas, no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir da data de solicitação, os números de inscrição no CPF ou CNPJ dos titulares da conta sacada e da conta depositária referentes às operações de transferência de valores efetuadas mediante cheque, cheque administrativo, cheque ordem de pagamento e outros documentos compensáveis de mesma natureza, e a liquidação de cheques depositados em outra instituição financeira. Artigo 8º. As instituições de que trata o artigo 1º devem manter registros específicos da emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos. § 1º. O sistema de registro deve permitir a identificação da § 1º. Emissão ou recarga de valores em um ou mais cartões pré-pagos, em montante acumulado igual ou superior a R$ 50.000 ou equivalente em moeda estrangeira, no mês-calendário, é § 2º. Emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago que apresente indícios de ocultação ou dissimulação da natureza, da origem, da localização, da disposição, da movimentação ou da propriedade de bens, direitos e valores. § 2º. Para fins do disposto no caput, define-se cartão pré-pago como cartão apto a receber carga ou recarga de valores em moeda nacional ou estrangeira oriundos de pagamento em espécie, de operação cambial ou de transferência débito de contas de depósito. § 3º. Os registros das ocorrências de que tratam os incisos 1º. e 2º. Do § 1º devem conter as seguintes informações. § 1º. O nome ou razão social e o respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ da pessoa natural ou jurídica responsável pela emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago, no caso de emissão ou recarga efetuada por residente ou domiciliado no País. § 2º. O nome, o número do passaporte e o respectivo país emissor, no caso de emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago efetuada por pessoa natural não residente no País ou domiciliada no exterior. § 3º. O nome e o respectivo número de inscrição no CPF da pessoa natural a quem se destina o cartão pré-pago. § 4º. A identificação das instituições, das agências e das contas de depósito ou de poupança adebitadas, os nomes dos titulares das contas e respectivos números de inscrição no CPF, no caso de emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago oriundos de transferências a débito de contas de depósito ou de poupança atituladas por pessoas naturais. § 5º. A identificação das instituições, das agências e das contas de depósito ou de poupança adebitadas, os nomes dos titulares das contas e respectivos números de inscrição no CNPJ, bem como os nomes das pessoas naturais autorizadas a movimentá-las e respectivos números de inscrição no CPF, no caso de emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago oriundos de transferências a débito de contas de depósito ou de poupança atituladas por pessoas jurídicas. § 6º. A data e o valor de cada emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago § 7º. O propósito da emissão do cartão pré-pago § 8º. O nome e o respectivo número de inscrição no CPF das pessoas naturais que representem as pessoas jurídicas responsáveis pela emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago. § 8º. O aproposito da emissão do cartão pré-pago § 8º. O aproposito da emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago § 9º. O aproposito da emissão ou recarga de valores em cartão pré-pago